Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando de irado com mais um vídeo aí pra vocês. Então é isso daí, vamos aqui mostrar a expansão do World of Warcraft, War Lord of Draenor. A Horda de Ferro tomou toda essa região aqui, a barreira do inferno. E as forças de Azeroth recharcharam eles aqui pra parte aqui do portal, como vocês estão vendo, tá vendo? Essa galera aqui, eles são como se fossem personagens, assim, tipo aventureiros como eu, né? E o personagem que você joga, ele se destaca nessa batalha, porque acontecem alguns eventos aqui na barreira antes de você iniciar a entrada aqui, né? Vai ser uma missão suicida, né? A gente vai entrar e a gente vai tentar impedir que eles entrem do outro lado do portal, então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Deixa eu tomar aqui minha poção. Transformar. O War Lord ainda parece que não sofreu ainda as melhorias do... Beleza. Então a gente tem que falar aqui com o Rádigar. Por Azeroth. Veja, eles estão dispersando brevemente, pode ser nossa chance. Você está prestes a embarcar numa missão perigosa, poderá ser capaz de retornar imediatamente, tem certeza? Compa o pau. É isso aí. Essa é a nossa chance. Invadam o portal! Tchau! Opa! Legal! Vamos aqui do outro lado Galera já desceu tudo lá em baixo Desceu lá em baixo Leonasmo Tem essa mania O que tem que fazer aqui? Observe a carta A guarda Ele quer que eu mate um O orc Conseguiu uma carta Carta da ordem de ferro Vamos ver Vou matar esse aqui Drop ele Beleza Opa É As vezes a carta ta dizendo O que eles tem que fazer Descobrem né Caralho olha Olha Matou tudo os inimigos ali Bom a gente tem que destruir Os Desativar aqui o Agulha V Norte Explodir ó Caralho O Pijão jogou fora A porta Esses Esses caras aqui ó Estão sendo usados aqui ó No futuro eles serão inimigos foda em Azeroth Esse aqui é o Como é que ele chama? Deixa eu ver ali o nome dele Não lembro Aqui ó Shogal Se eu não me engano esse Shogal É o líder da Twinlight lá É o líder da galera do Crepúsculo É Martelo do Crepúsculo Não é que chama esse cara Aí é o líder deles ó Tem que ir lá do outro lado agora A gente vai Ver se a gente desliga pelo menos O portal né Enquanto a galera ta aqui lutando Dando cobertura pra mim Ai meu Vocês Estranhos Invasores Vocês Pretendem Desativar o portal Negro Esses covardes de ferro Precisaram alimentar o portal Eles se arrependerão disso Não me lembro Conselho das Sombras Você tem a gratidão Do Conselho das Sombras É a gente ta mudando o tempo né Morda de ferro Os intrusos estão libertando o nosso prisioneiro Essa voz aí deve ser a voz do Grom Ele ta dando Liberando a galera aqui Eu acho que agora a gente vai ter que Fazer a parte Nossa Outra vez esse bicho aqui meu Deixa a galera se tretando aí O negócio é fazendo as quests aqui Finda ofensiva Opa A última esperança De Azeroth Está com você Esperança Tem que ir ali Uma parte de baixo Se eu fizer essa quest Vou ganhar uma arma Então agora a gente tem que desligar A parte principal aqui né Olha aqui Eita porra Ah Nossa Eles estão jogando aqui as vítimas Então eles estão mantendo O poder do portal aberto Através de Sabe Sacrifícios né Olha esse cara aí Esse cara se uniu aos demônios Era o Guldan Ele tentou corromper os orcs mas O tempo foi mudado E o portal cairá E o portal cairá É pra quem não sabe aí O Warlord or Dry Norn Ele retorna no passado Do Do War Do Warcraft E Acaba havendo eventos aí Que mudam todo O passado né Não sei Se pode influenciar no futuro também né Pela sua arrogância Gromash 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 era amigão do Troll Era né Vamos liberar esse cara aqui A gente não tá salvando ele A gente só quer desligar um portal né Esse Gandão aí é um que é da futebol do outro Aliás eles são os filhos da puta né O Grom ali até que a gente via né Que o filho dele tá Tá enganando ele Pronto Sigamos o portal Só que a galera tá morrendo ó Vamos fugir Deixou a galera pra trás lá pra se sacrificar pra gente escapar ó Só sobrou esse grupo hein de todo mundo que entrou lá hein Vá aqui Tá ali né Se esconder ali Há muito a se aprender aqui Vamos encontrar um jeito de superar isso Opa tá mesmo de ter boi Não podemos ficar aqui muito tempo Logo toda a horda de ferro virá atrás de nós Nosso campeão vai ficar aqui para perturbar o acampamento inimigo O resto de nós vai tentar passar pela selva em segurança Lute bem Tudo eu né Tudo eu Eu vou dar cobertura pro pessoal enquanto eles fogem aí Na verdade a gente vai fazer um Esquema de sabotagem aqui Nos orcs aqui dessa Dessa região Faz tempo que eu vejo o jogo de rogue aqui no No Minecraft Eu tô meio enferrujado Seja ela quem você for Obrigada Aí A gente vai fazendo amigos aí Essa galera aí quem sabe vai ajudar a gente aí também Essa galera aí quem sabe vai ajudar a gente aí também Opa 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 Chegando Perdi muito tempo aqui já Bora Opa 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 Mas parece que eu tenho um item 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 Eu quero item Opa 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 Ganhei um ativo Ganhei um ativo mesmo De bosta Então a missão aqui a gente tem que distrair a galera aqui pro olho aqui não pegar todo mundo e aí eles vão passar aqui na frente Tem que buscar tudo aqui né Tem que buscar tudo aqui né Tem que buscar tudo aqui né Tentual de Sandy Chamaremos a atenção deles Do que você precisa Do que você precisa Pra ir logo Pra ir logo Não quero ir logo Quero jogar Quero ver a história Me divertir Ó a galera tá passando ali ó Corre Tá faltando mais um onde que é? Ah é ali em cima Ah cara Vamos evitar lutar com essa galera aqui Mas eu vou matar vocês em turças Esse aí é o que o que o que o當然 é... C separado Os cara traduz numa merda né Ó o cara aí Olha o que apareceu na minha floresta Carne fresca Eu sei o que eu preciso fazer Eles vão fazendo Eles vão mostrando todos os inimigos Os Orcs Fodão aqui Apresentando eles Olha lá, ele vai lutar com o cara Lá, ele vai conseguir fugir Encontrar, Adigar E aí, mais um que morreu Eu vou matar vocês, intrusos Adigar, cadê você, meu filho? Olha ali O portal Porra, esse é o poder novo do mago, né? Ele tem tipo um poder de meteoro Eu não sei se é desse jeito, né? A galerinha está escondida aqui Só sobrou esse povo aí Então agora aqui, deixa eu ver Não vai, já guardas Apagar o negócio, uma rajada de gelo Acho que aqui Acho que aqui a gente vai salvar os dois caras lá São dois xamã Um xamã Orc e um xamã Draenei Estão numa prisão ali, ó, de fogo, tá vendo? Olha aqui o bichão aqui Aqui não toma agro, né? Não O que está acontecendo, exato Temos visita O Orc é cego Então ele não enxerga, né? Estamos livres Vem comigo, xamã Fugiremos pelas colinas Olha lá, eles vão se encontrar com a galera ali Eles vão fazer parte agora do grupo Corre, corre, corre Sacrificaria minha própria alma Para proteger o meu povo Isso aí, vai trocando os itens Assim que é bom Há muito a se aprender aqui O que é sobreviva a arena? Mas vê se volta inteiro, tá? Não podemos nos esconder para sempre Siga-me e fique por perto Bora, galera, bora Uma arena de combate Pode ser uma armadilha Mas pelo menos morreremos com o homem Esse escravizador não sabe nada sobre o Orc Vocês entraram na minha arena, estranhos Vocês só sairão daqui como vencedores Ou como cadáveres Agora Matem vocês Ou vocês morrem Aqui é simples, né? Só ficar aqui De boa Se tivermos uma tomada De muitos deles Mas também Se você morrer O Radigard Ele volta ao tempo Antes de você morrer Sinalizado, né? Mas é que esse início do jogo É mesmo só introdutório mesmo Se você morrer Você volta Só que aí Você não pode fazer isso Depois Dentro de 3 minutos Nossa, 40 ainda Vamos Tá, né? Tá tudo mundo matendo, né? Tá chegando 100 Nossa, tô apertando tudo errado Eu tenho que ficar olhando ali na barra Estou meio enferrujado Pra jogar de fome Faz tempo que eu não jogo Ele tá quase Eu estou satisfeito Eu ficaria horas Vendo vocês lutarem Seus ratos Lamento, mas Não temos tanto tempo livre Todos Comigo Caralho Ele congelou todo mundo Tá vendo? Eu não tenho 99 mortes Ferticeiro Então eu acho que vamos Ficar lhe devendo uma Atrás deles Não deixem que eles escapem Rápido Entrem na caverna Antes que eles descongelem Caralho Olha que zona, velho A gente tá correndo no meio Assim, ó De todo mundo Missão suicida mesmo A galerinha junto, ó Os Drymaker A gente salvou Ele vai fechar Isso aí E aí Vamos encontrar um jeito De superar isso Vamos ver agora O que a gente vai ter que fazer aqui Investigue a caverna Junto com o Kiana Vamos investigar a caverna Como quiseres Que notícias trazes do Frontier Você tá aí, né? É foda Se você vai lutar com o Rogue Você tem que procurar A traseira dele ali Precisa ter um subterfúgio, né? Dá mais um pouco de dano Com a do Crit Mas se ele fica perto da parede Assim, é foda Pronto Completei tudo aqui As quests Deixa eu entregar aqui Sai para lá O Gatumagro A galera aqui Irion Irion Essa moça É aquela que aparece no No trailer do Do gameplay Vamos pegar a quest aqui O cara lá dentro Ele tá tentando Reabrir o portal Faz tudo ao teu alcance Para impedir aquele orc De abrir o portal Voltaremos com reforços É, volta logo Aí, não sei se eu vou dar conta Pô Tá rolando uma lutinha Agora aqui Vocês aí Que vieram do outro lado Do portal Vocês darão Um sacrifício Fantástico Tem que usar o Interrupto O caos Esconforme Porrada Porrada Não tá dando Muito certo Tá dando danos Em meu mesmo Vou morrer não Vamos lá Seguem mais perto E ganhem Caramba Uma poção Aqui Quando falaram Que é vingente Pra me ajudar Aí Que lutaria E largaram Eu aqui Que susto Nersu Ajude Ah, tá pedindo ajuda Aí Nersu É outro cara Fodão Suas vidas Estão perto Do fim Ratos Não tão rápido Nersu Isso Chegue mais perto Eu vou Enfernal Ser vivo Pela glória Da horta De ferro O cara O cara lá Destruiu A mina O Radigar Teleportou Tudo pra fora Antes que Fosse soterrado E agora O Troll Vai Curar a galera Isso aí Muito bonito Fazer a quest Aqui Pegar as armas Marrado Marrado Como vai a luta Nunca mais 30 Armas Ali Rocha Negra Tem que pegar Pra equipar A galerinha Que tá com a gente Aqui Tem que matar Os caras A galerinha Dá pra pegar Também É Matar E Pega Não A galerinha Uma A 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 Caramba, atores ao mesmo tempo Tem um poder que faz o cara ficar meio atordoado e isso com o Flap, né? Você deixa um meio atordoado e você luta com o outro Você termina e vai pro outro, né? Desculpa minha nubícia aí, eu tô meio enferrujado Lembra que eu não jogo de Rogue? Quando eu tô assim meio enferrujadão, eu prefiro jogar de Hunter, né? Porque Hunter é... é easy mode, né? Muito fácil jogar de Hunter Pronto, agora eu peguei tudo, deixa eu entregá-la Vem, fala comigo Caminha com a luz Ih, tem aí uma ombreira Uma ombreira Ah, agora tem uma ombreira nova Olha lá, agora a galera tá armada e eles vão pro pau, tá vendo? Novidades? Azeroth A gente tem que passar por ali, né? Oh, mão negra De que servem alguns estravos? Contra a máquina de guerra de mão negra Rocha negra Esmaguem ele Vocês três Acompanhem-no ao campo de batalha e fiquem atentos ao meu chamado Eu tenho um plano Eu tenho um plano O que o Hadegar vai fazer? Aqui é só matar, né? Estamos ao seu destino Só matar ali oito, quatro Tem que matar os pequenininhos, os grandão ali Os orcs aqui, rocha negra, eles são mais escuros ainda Tá acabando, vai Puta, joga com o grupinho ali, que nem os compênios Boa Agora falta mais esse aqui, não completou, né? Agora completou Pessoal, procure um terreiro elevado Olha lá Vai fazer merda ali Pessoal, procure um Ali Ouçam 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 Olha, mudou tudo aqui a forja dos caras. Uhul! Cláres e dente. Vamos ver. Drakhtar. E aí? Olha o canto tanque lá na frente. Eita, porra. Olha ele aqui, quase se afogou. Isso aí. Olha, que tão maluco aqui. Ixi, velho. Que vida, hein? Olha a cara dele. Tá bravo, meu? Também até eu ia ficar se me colocassem pra limpar a latrina dos negros. Tá louco. Ficou o dia inteiro catando bosta. Aí é foda, hein? Eu consigo matar 100 desses porcos. Só com essa pá aqui. Imagino, né? Deve estar puto, né? Ficar limpando o cocô dos caras. Então a gente tem que pegar a chave. Vamos ver. Vamos carinha pra matar e pegar a chave. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Alguns desses personagens aí, às vezes, eles viram integrantes da guarnição. Ficar lutando com todo mundo também, acaba nunca o vídeo. Tá com esse cara, chave. Também. O cara é foda, meu. Cara, ou o Rogue tá ruim, ou eu tô ruim, ou os caras tão foda. É o HP dos negros que eu tô muito alto. Olha ali. Eu tô morrendo aqui, meu. Tá indo, tá indo. Eu confundi o HP ali. Jóia. Libertar o cara lá, que deve estar maluco. Isso. Uff. Entregar a chave pra ele lá agora. Chega, fio, de limpar a bota. Pronto. Façam eles sofrerem. Livre! Até que enfim... Eu juro pelo espírito do meu pai. Eles vão pagar por isso! Mas primeiro, acho que preciso lavar as minhas mãos. Vejo você na sua guarnição. É isso mesmo. É a carinha da guarnição lá. Alô, você. Passa bem. Tu, cuida da luta! Eu cuido dos conservos. Agora vamos se ver nesse tanque. A gente vai usar ele contra o portal ali. Vamos lá ver se a gente consegue, né? O tamanho do bicho que tá aí, meu. Pra tomar conta desse negócio. Cara, com o King Grainor a vida não é fácil não, hein? Só que bicho foda. Bicho porque esse é o início, né? Do... Vocês não estão lá. Será que tá caindo? Não, ela não tá me ajudando? Ou ele tá só olhando? O da mãe. Ah, ele falou que ia lutar, né? Só. Aí, eu passei. Bom, é isso aí, galera. O vídeo tá meio longo. Até a próxima aí. Com a continuação aqui do jogo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.